Vamos fazer um popo rir de pagode? Eu sou da cidade grande, mas só canto moda pura Poesia brasileira, nossa caipira cultura Meu Brasil, estou chegando Avise a tristeza agora Vem trazer a alegria, eu e a minha viola Quem tem mulher que namora, quem tem morro empacador Quem tem a roça no mato, me chame de jeito eu dou Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora Meu morro empacador, eu corto ele mais fora Que a mulher namora, vê, eu passo o couro e mando embora Morena bonita, dos dente aberto Vai no pagode, o barulho é certo Eu me namoro e não descoberto Que eu sou casado, mas não sou certo O modelo de agora é tudo esquisito Essas mocinhas mostrando os candidos Com as canelas lisas que nem parmigo As moças de hoje eu não faço isso Eu vi uma velha tremendo os queixos Pra me morder, mas eu não deixo Faço a velha da boca murcha Te dou um tiro com a minha garruxa Bem de pertinho é de queima busca A virada do telhado é morada do sudelo Sanhaço tem pena ver que mora no pé do marmelo No galho da laranqueira, saria, peito amarelo No braço desta viola, mineiro de monte belo Quando entro no cadira, os meus pés são dois martelos O avião da minha força não pega pinto Também o mão de pilão não joga peteca O quadro da minha estrada não tem de mesa Mas menina dos meus olhos não tem boneca Vou contar o que eu nunca vi Pro sertão e pra cidade Nunca vi guerra sem tiro E nem cadeia sem grade Nunca vi um prisioneiro que não quer a liberdade Nunca vi mãe amorosa Do filho não ter saudade Viola que não presta Vaca que não corta Se eu perder Pouco me importa O cabo da minha enxada O cabo da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Iguatambu Era de Cana Caiana Um dia lá na roça Me descei de toda hora Chovei o cabo da enxada E joguei a enxada fora Enxada que não presta Vaca que não corta Se eu perder Pouco me importa Tem gente que não gosta Da classe de violeiro No braço desta linhola Defendo meus companheiros Pra destruir nossa classe Tem que me matar primeiro Mesmo assim depois de morto Ainda eu atrapalho Pode o homem ficar fama E minha fama dá trabalho Meu pagode é um pé de vento A viola é o trovão Ela dá o sentimento Aumentando a inspiração O ponteiro da viola E se meça o coração Sarpa, teia, rapaziada E levanta Feira do chão Vai pagode, vai pagode Encher o mundo de beleza Levando só a alegria Pra dar o tombo na tristeza Faço por cima das nuvens Esbarrando no trovão Desço no pingo da chuva Bem no risco do carão Tiro água do deserto Faço poço no areia Eu venho de um lugar quente Sou vizinho da serpente Moro na Garba do Leão Galo que não galeia Não tá com nada Galinha que come ovo Vai pra panela Marreco que não nada Morre abogado Cavalo que anda macio É pão de cela Mulher feia e relienta Coro nela As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar isala A madeira quando está bem ceda Enchando no sol bem quente estala Dois baiano brigando de facão Sai fogo quando o aço desvala Os namoros de antigo ligamento Se espiava por um buraco na sala Eu caio do cavalo nem do burro nem do gaio Ganho dinheiro cantando a viola em meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá não caio Revanto de madrugada E pego um bingo de ouro velho Choro Ora Viola Olha os vizinhos bateu o pau aqui Aí bonito Amém A Aqui 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 Obrigado.